Música Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina das minhas casas Foi a doragem que comecei a falar E agora se mostra, se mostra Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina das minhas casas Foi a doragem que comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Alguém, a galera Aqui, enquanto a gente se pego, ai, se eu te pego Aplausos